Olá, fim de semana de tempo instável em toda a região, influência da frente fria que segue atuando pelo sudeste. Nas imagens atualizadas de satélite dá pra ver bem, né, as nuvens carregadas, as nuvens de chuva, é esse colorido aqui. Sabadão com predomínio de céu nublado, as temperaturas ficam mais agradáveis, 24 graus em Andradas e Poços de Caldas, 25 em Bom Sucesso e 26 em Guaxupé. Amanhã, mesma condição, muitas nuvens com possibilidade de chuva, Varginha no Domingão, tem termômetros na casa dos 25 graus e o tempo continua instável até segunda-feira. Em Pouso Alegre, mínimas de 13, 14 graus e máximas em torno de 25 e 26.